Olá para os que vêm e adeus para os que vão, tudo bem para os que ficam, até mais para os que foram Não sei se também vou, não sei se também fico desse jeito, meu amigo Eu vomito, se eu saio com este amigo, ele encontra outro amigo Os dois fico a conversar e eu namoro fico, só que agora meu amigo tenho que andar sozinho Se saio com o João, ele encontra a Maria, ele encontra o Saru e eu Tomo no p***, se fico aqui sorrindo, todos saem de pininho, e eu saio de pininho, todos voltam rapidinho Se falo com alguém, e se alguém falar comigo, todos olham para mim, e sem graça eu vivo, fecho os olhos Imagino se estivesse lá em casa, meu pai falando em jogos, minha mãe culinária, meu irmão Pensando em mina, e o outro também, quando abro os olhos vejo, já não te ama Trimbo, Trimbo, Trimbo Olá para os que vêm, e adeus para os que vão, tudo bem para os que ficam, até mais para os que foram Não sei se também vou, não sei se também fico desse jeito, meu amigo Eu vomito, se eu saio com este amigo, ele encontra outro amigo Os dois fico a conversar e eu namoro fico, só que agora meu amigo tenho que andar sozinho Se saio com João, ele encontra a Maria, que encontra o Saruliel Tomo no p***, se fico aqui sorrindo, todos saem de pininho, e eu saio de pininho, todos voltam rapidinho Se falo com alguém, e se alguém falar comigo, todos olham para mim, e sem graça eu vivo Fecho os olhos, imagino se estivesse lá em casa, meu pai falando em jogos, minha mãe culinária, meu irmão Pensando em mina, e o outro também, quando abro os olhos vejo, já não te ama E o outro também, quando abro os olhos vejo, já não te ama Inglourador